Olá, meu nome é Aldo Rocha, sou diretor do IAP Cursos e hoje vamos conversar com vocês sobre o edital mais recente aí publicado, o edital da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E você já sabe quem é que vai organizar esse concurso, pessoal? Quem vai organizar é a Curso Plan. E nós teremos um número expressivo de vagas, teremos oportunidade para diversas áreas e níveis. Pega um papel aí próximo de você e comece a anotar algumas observações. Pronto? Posso começar? Então vamos lá. Total de vagas? 525 vagas para todo o Brasil. Aqui em Natal, teremos 75 vagas. Período de inscrição? Anota aí para não perder o período de inscrição. As inscrições vão do dia 20 de março ao dia 22 de abril. Vamos agora. Data da prova, dia 25 de maio. Não esqueça. Observem que do período de inscrição até a data da prova, teremos aproximadamente 2 meses de preparatório. Bem, pessoal, continuando aí nas nossas informações. Salário, que todo mundo aí está esperando o salário. O salário chega a aproximadamente 5 mil reais. Então, é um excelente salário. Lógico que para os níveis técnico e médio, os salários são um pouco menor, mas que vocês vão poder conferir na hora que for dar uma olhadinha no edital. Pessoal, para encerrar nossa conversa, nosso resumo, né, para facilitar o entendimento de vocês do edital, vamos anotar aí as disciplinas? Então, qual vai ser a estrutura da prova de vocês? Vocês irão fazer uma prova objetiva, de múltipla escolha, e irão fazer uma prova subjetiva. Vai ter um tema para você dissertar sobre esse tema. A prova objetiva, nós teremos duas partes. Conhecimentos gerais e a parte de conhecimentos específicos. O IAP vai preparar você para a parte de conhecimentos gerais. E vamos às disciplinas. Começa aí a anotar. Teremos aulas aqui no IAP de português, matemática, raciocínio lógico, informática, legislação e administração pública. Então, fique atento a essas disciplinas, certo? Ela é base para todos os cargos. Agora, vale a pena, mais uma vez, frisar para você ler o edital, porque em alguns cargos vai acrescentar a disciplina de língua inglesa. Em outros cargos, pode retirar a disciplina de informática. Então, para que você tenha todo esse cuidado, a segurança do que vai estudar, não esqueça de ler o edital. E o IAP está pronto para preparar você aí para esse curso básico, pessoal. Tivemos o cuidado de convidar os melhores professores do mercado, mantendo sempre o padrão de qualidade, oferecer um curso teórico para você que já vem estudando poder sedimentar o conhecimento e você que vai iniciar os seus estudos ter a oportunidade do aprendizado. Então, não perca tempo. Nós teremos turmas manhã e noite. Então, o quanto antes, nos procure, acesse o site ou venha pessoalmente aqui no IAP Cursos garantir a sua vaga. Então, tudo anotado, estrutura do curso, a estrutura do preparatório aqui do IAP. Agora, pessoal, é fazer o seu cronograma de estudo e iniciar seus estudos. Tá joia? Forte abraço e tudo de bom para vocês. Até mais!